Aí galera do meu canal Amante da Sabedoria 77, tô aqui em Santana do Deserto, cara É... perto de Piquiri, perto de Levi Gasparian Ele tá tendo a hora de eleição aqui Só que eu não vim com a hora de eleição não, não vou pra lá não, porque ele tá tendo a hora de eleição E vim ver a cidadezinha, que eu acho maneira E... eu gosto dessas casas antigas, né? Como vocês sabem aí, que tem no meu canal aí Tem muito legal, ó, casa maneira aqui, antiga, cara Olha aqui, cartório, registro, civil, nota de Santana do Deserto Eu acho muito maneiro Olha só, eu podia gravar em 4K, mas em 4K, quando eu coloco no YouTube, demora demais, cara Muito ruim E quando eu for juntar, às vezes, vídeo aí, que eu tenho que juntar, às vezes, dois vídeos Dois vídeos Fica... É... Agarrando demais É... Uma cidadezinha top, cara A igreja aqui, pô, igreja católica, que maneiro, cara Olha o cachorrinho com as pernas pro alto Tá tendo uma carreata ali Tem mais de uns 15... Tem mais de 30 carros Tem mais de 30 carros De um candidato só Santana do Deserto Não sei o que é, parece que é a prefeitura Tem igreja lá Parque Mauro Roquete Pinto Homenagem ao Povo 27 do 7 de 1947 Um lugarzinho maneiro, cara Tranquilo Infelizmente, quando eu começo a fazer É... Loteamento, cara Aí começa a vir um monte de gente de fora, de outro estado, cara Aí começa a bagunçar A cidade, cara E tem um monte de cidadezinha Que é maneiro, mas já tava sendo bagunçada já Por causa disso E vem muita gente de foragida Vem muita gente de outra cidadezinha Pra sacanear a cidade Olha só É branco e azul, né, cara Muito maneiro, né Olha só Ali é a Copasa Não sei o que é Copasa As casinhas tudo do mesmo padrão Vamos ver o que é isso aqui Parece que é uma fonte É uma fonte, mas tá desligada As aves aqui deve ser antigas, cara Que essas aves aqui é gigante, cara Só tem aves gigante aqui Vamos ver a igreja A igreja parece que é bonita Tudo varridinho, cara Cidadezinha que maneiro, cara Tudo varridinho, tudo limpinho Cara, até agora eu não vi agora Tem uma pracinha aqui e tem uma outra ali Até agora eu não vi um plástico Uma sacolinha no chão Mas agora que eu vi um ali, ó Um plástico com um copinho ali Mas você vê que é tudo varridinho, cara Tudo limpinho Tudo limpinho Tudo bem cuidado, cara Olha só que maneiro, cara Olha Eu viajo em um lugar assim, cara Um dia se eu tivesse uma fazenda Eu queria fazenda com uma casa assim, ó Branco e azul Só que isso aqui é igreja, né Isso aqui é igreja Mas eu tô falando uma casa Desse estilo assim, ó Mesmo estilo Pô, mas tem um vereador ali, cara Que tá com mais de uns 50 carros ali na entrada, cara Deve nem pra me gravar Deve ter mais de uns 50 carros na entrada, né A polícia aí fazendo escolta aí Vamos ver o que tem aqui Tem um bar ali Associação dos Créditos de Santa Aniense É de futebol Eu não gosto de futebol, então Olha só essa porta, cara Olha só Olha essa porta, cara Olha o sino da igreja Nossa, muito top 1853, cara 1853 Olha o tamanho dessa porta Que coisa chique, cara Olha a janelinha ali Olha lá Tem um galo aí em cima na torre, né Um galo de... Tipo um catavento, né Cidadezinha top, cara Olha lá Que maneiro, hein 1853 Santana do Deserto Cidadezinha aqui Depois do pedágio ali de... Três rios, né Caiu ainda em sentido Pequiri De Vigasparian De Vigasparian aqui do lado Aqui na verdade é... Na verdade é o estado do Rio, né Passou o pedágio ali e o estado do Rio Não sei se eles falam carioca aqui, mas Até agora eu não conversei com ninguém aqui, mas Olha que chique, né Embaixo é pedra, né Se não me engano Eu posso ter enganado, mas parece que é pedra Ela é feita em pedra, sei lá Eu sei que é muito bem pintada Muito bem arrumadinha, cara Tem tipo um... Aqui é um banheiro, né Banheiro feminino, banheiro masculino Tipo um... Sei lá Eu não sei o nome de... Como chama isso aqui Toda pracinha antiga tem... Tem esse negócio aqui Um lugar para os outros ficarem aqui sentados Bater um papo, né Colocando a vida em dia Muito maneiro, né Muito chique, né Que pena que a cidadezinha hoje não está sendo valorizada, né Que pena As casinhas tudo antiguinha Tudo arrumadinha Tudo pintadinha Olha só Ali tem outra... Outra das crianças brincar ali, ó Não sei o que é isso aqui na frente A igreja Vamos ver O bar ali está lotado Tem tipo um chapariz aqui também Tipo um... Uma água Saindo da... Da pedra, cara Os caras fizeram aqui uma parada maneira aqui Só que eu não vi peixe aqui não Pra até tampar de grade Não tem peixe aqui não Colei aqui, não achei não Olha Maneiro, né Só as casinhas maneiras Antiga, ó As casinhas antigas Maneiras demais Olha essa aqui Não sei se é casa O que que é Olha só que maneiro, ó O tamanho dessa Esse lugar assim Devia ser tudo fazenda, né, cara Tudo fazenda Tudo... É... Tudo fazenda Antiga, né Eu não sei o que que é isso aqui Eu vou lhe ver Ah, aqui eu escorrei, cara Porra, olha ele escorrei Como que é maneiro, cara Olha ele escorrei Como que é 1929 É o início da Segunda Guerra Mundial, hein Foi fabricado Olha só que maneiro, cara Olha os correios Show, né Vamos ver se tem mais casinha pra baixo Tem aquela ali, ó Não sei se é casa Se é bar O que que é Não, é bar Não, deve ser Não, deve ser casa Chique, né Olha só que maneiro Essa é a pracinha do Principal aqui do Santana Deserto, né Eu não sei se tem outra Essa é a principal Aqui é uma das ruas aqui também Da... Uma das ruas aqui de Santana Deserto As ruas tudo retinha, cara Tudo bem feitinha Aqui parece que é um ponto de ônibus, né Hoje tá tendo campanha aqui Os caras tá de carreata Aqui hoje As casinhas tudo bem feitinha Tem a rua aqui longa As ruas aqui é tudo longa, cara Mas é legal demais Olha essa casa bonitinha aqui Rosca Vila São Salvador 1945 Olha que maneiro, é Toda bem arrumadinha Olha essa aqui Bonitinha demais, cara Porra, eu acho muito maneiro, cara Eu gosto demais, pô Acho muito maneiro Não vou pra lá não Porque eu não conheço muita cidade Agora eu vou vir com calma Pra gravar Cidade movimentada Cidade bem movimentada Legal, tá Gostei Se eu não me engano É a carreata desse rapaz aqui Mas não vou fazer propaganda política Eu não sou político Mas acho que esse rapaz aqui Vai lá com o meu Mais um Mais um Mais um Lá na praxinha, lá... Você, você... Você vai ligar lá na praxinha, lá? Lá na... Lá perto dessa Vila, você vai ligar? Sim. Tá. Tem um sininho. Prim, 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 prim. Vou chegar lá desse lugar. Sim. Lá. Lá. O que é isso? Tô vendo Negócio de galo Ele tá doido pra arrumar um galo pra ele Só que não tem como, senão o galo cantar lá e mata a gente lá Olha essa casa maneira, cara Olha só Isso que é casa, cara Nessas mansões, esses caras de um milhão não, cara Eu prefiro uma casa assim, ó Simples Bonitinha, arrumadinha Tá uma capelinha aqui, ó Galo Galo Pois é Ei, pô A filha Eu tô galo Já vai estar no jogo Não é assim que malherte-mei Olha que casa velha Essa casa aí tem uma celular Olha onde o gato está Olha o gato Nossa que lindo Esse é Tem uma casa chumbada aí Essa casa é chumbada Olha tem um tipo um beck Espumbeco 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 Aqui é uma escola Escola até bonita Olha Maria Augusta Pires Granzinoli Não sei nem ler direito Pré escola Bonita Escola Bem arrumada Olha só a pintura do colégio Olha só A limpeza do colégio Bonito mesmo Cidadezinha bonito Olha não sei o que é isso aqui Vai que é uma cruz de verdade ou Ah não Não sei o que não Eu não sei o que é aqui também Deve ser colégio também Tem uma área grande aqui Pra dentro aqui Aqui é o crais Olha lá Tem tipo um Deve ser alguma coisa de escola também Lá pra dentro lá Tipo uma granja Olha como que é grande É muito legal Cheirinho de bosta de gato Mas tá tranquilo Olha o crais O colégio As casinhas antigas Que eu acho maneiro A ema cantando Lá no pasto As casinhas antigas Gatinho Gatinho tá doente Tadinho Eu tava doente Ele tem aquele colorido lá Que ele Que ele mochou um monte lá Tô lembrado Aquele lá Acho que tem a cervejinha lá Acho que tem aquele O outro lá Olha a flor Bonito A casa 1945 Top né Pousada dos pássaros Maneiro Pousada Pousada Câmara municipal ali na frente A câmera municipal Tá fechado É que hoje é sábado A última de fechado É que é ruim não Não tem nada É que é bonito É a ser fechada Tem tipo uma quadra aqui Ah quadra Tô vendo Tem um cavalo ali Ele é doido O gato O gato foi você Daqui eu vi o gato lá Você viu o cavalo? Vi O cavalo? Vi Vi Ah Então sai da rua aí Se não vira carro aí E também E também Que E também que Que Outra Partia Outra 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 Não é perto de casa não Tá? Tá Sim É perto de casa não Ah que sai na pracinha Não é perto de casa não Ah que sai na rua Ah que sai na rua Ah olha Ah que sai na rua Ah that É muito Ah que sai na rua Ah que sai na rua Tá dormindo. Tá dormindo.